Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vamos fazer o teste aqui do Dark Souls Dark Souls 3 aqui no Xeon 2620V2 junto com o ARX470 Bom galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui as configurações gráficas Eu estou em Full HD, qualidade máxima, tá galera? Bom galera, o jogo está em 60 fps o tempo inteiro Esse jogo Ele é travado a 60 fps Não deixa o fps solto Jogo muito bom galera, eu gosto muito desse jogo Olé Vamos lá enfrentar o nosso chefão Poder encerrar o vídeo 아닙니까 Lá 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 Não vacilei E Lá 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 Eu não queria que você fizesse isso. Ai, pula, amiga. Nossa, quase o que ele mandou ser. Ih, rapaz, o bicho foi bolado. Ah, não. Sai daí! Sai! Ah, velho, ele tá pulando. Você toma só. Sai. Olha aí. Bom, galera, esse foi o Tete. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!